Pegadinha dos couros Acunha, menino! Tamo aqui, eu e Fábio, Fábio e eu pra fazer mais uma Pegadinha dos couros, agora a vítima é o chefe deles Eles vão fazer uma pegadinha no chefe, cara Isso é sacanagem Seu Mário César, aqui é do Ministério do Trabalho Meu nome é Júlio, eu sou assessor do Dr. Armando, juiz É que ele tá querendo falar com o senhor O senhor tem um minutinho pra falar com ele? Tudo bem Dr. Armando, é o senhor Mário César, ele atendeu Boa tarde, Mário César Mário César, o senhor lembra de ter contratado em algum momento da sua vida Um funcionário chamado Jailson? Jailson? Isso Se eu lembro de ter contratado, ele prestou serviço pra mim Ah, então era justamente, essa é o cerne da questão que parou em minha mesa A gente recebeu uma denúncia que o senhor não registrou esse funcionário formalmente Procede a denúncia? Não, ele trabalhava registrado Trabalhava registrado? É Olha, o que a gente tem nos nossos registros aqui E a denúncia que chegou do advogado É que em sua empresa existem indícios, eu não estou o acusando, me entenda bem Indícios de trabalho escravo Trabalho escravo? Como que é? Escravizando inclusive os parentes Eles não estão registrados Sem registro Sem registro Eu sei, mas sem registro Olha, justamente Olha, eu vim aqui falar só sobre o Jailson Mas na verdade o senhor está empregando menor Que deveria estar na escola Não, mas ele tem que estudar quando ele chega em casa Na escola tem a aula Ele estuda em casa as lições que aprende E nesse horário que ele poderia aprender O senhor está botando ele para trabalhar E o serviço é arriscado, o senhor sabe disso O Jailson merece Segundo os cálculos trabalhistas que a gente tem em mãos aqui Uma indenização de 72 mil reais O senhor já acertou essa indenização com ele? Não, ele não tem indenização comigo não De 72 mil reais não, entendeu? Os cálculos trabalhistas que... Existem os dois lados O juiz tem que me chamar Eu vou lá Existamente Eu estou querendo ter uma conversa Eu tenho que receber uma intimação formal Sim Uma documentação Eu não recebi essa documentação ainda Eu tenho que receber ela E comparecer e falar o meu parecer, entendeu? O senhor deseja receber essa intimação formal hoje ainda? É engraçado Ele falou comigo Ele agora há pouco Ele agora há pouco está lá na minha loja O senhor está achando engraçado Um juiz ligar para o senhor Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar o meu assessor agora Até a sua loja E você vai conversar com o meu assessor pessoalmente E acertar a situação do Jailson E eu quero ver também como está a situação dos seus filhos trabalhando de forma... Não, não tem problema, olha só Posso ir aí agora? Posso mandar... A intimação A intimação minha Ela tem que ser prescrita Para me comparecer Para me comparecer O senhor quer me ensinar a trabalhar isso? Como quer? O senhor está querendo me ensinar a trabalhar É isso que eu entendi? O senhor está falando comigo por telefone Mas o senhor quer me ensinar a trabalhar Eu sou um juiz, meu amigo Eu sou um juiz O senhor quer que eu vá lá? O senhor quer que eu vá lá, doutor Armando? Eu vou mandar o meu assessor agora O senhor conversa com ele Porque eu não bato o boco, cara Eu não bato o boco com quem contrata funcionário escravo Por favor, o senhor vai lá agora Vai lá na empresa dele agora E a gente apresenta a denúncia O senhor Mário César Eu estou indo aí na empresa O senhor, doutor Armando E vou levar dois policiais comigo, tá bom? Para trazer o senhor para a Viana Viu? Como é que é? Eu vou levar o senhor para a Viana Você vai levar o para a Viana por quê? Isso eu quero saber De 72 mil reais Porque o senhor está devendo 72 mil reais E acusado de trabalho escravo Acusado de trabalho escravo Aí eu vou levar o senhor junto com dois policiais Mais para a Viana Cadê o César? Cadê o César? Mais César, rapaz? Ô, César, esse sem vergonha Tudo querendo lhe sacanear Rapaz, é porque a gente tem A gente está honesto, trabalha direito É, trabalha doido E tem filho, né, cara E falar que a gente está botando filho da gente Para ser escravo Eu tenho uma boa notícia para você Eu tenho uma boa notícia para você O 72 mil pode parcelar em 12 vezes Eu tenho uma boa notícia para você Eu tenho uma boa notícia para você Eu tenho uma boa notícia para você Obrigado.